Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Peregrino da Alvorada, episódio 5. Hoje trataremos sobre os seus piores medos, ou, segundo o Batman, o que ele diz? I am revenge. Eu vou fazer esse episódio todo com a voz de Batman, tá? Eu desafio você a fazer isso. As pessoas não vão conseguir ver. Eu sou medo. Nossa, gente. Mas a ideia, acho que a gente chegou, o último episódio que a gente teve, com a presença do Rafa, a gente trabalhou sobre a questão de você sair de um limiar comum, sair do limite do seu universo conhecido e adentrar o desconhecido, né? Quando a gente é chamado para a aventura, nós aceitamos essa aventura, nos preparamos, preparamos a nossa mochila, os itens da aventura, e então saímos rumo ao desconhecido. Só que esse desconhecido, muitas vezes, é tenebroso. Tem perigos, tem monstros. É medonho, não é mesmo? E toda aventura é nessa fase que você está, de fato, em um local totalmente escuro, que você não sabe o que vem pela frente, e em que você é confrontado com seus piores medos. Geralmente é nessa fase, em que ele vai aparecer para você, de alguma forma, e é muito importante, quando a gente pega a jornada do herói, a gente encontra esse trecho, porque é um trecho que vai dizer muito sobre o aventureiro. Se ele prossegue, se ele vai sobressair. Sim, se ele vai tomar boas decisões ou não. Se ele vai sucumbir diante dos perigos que surgem. E é interessante isso, né, Gui? Porque esse rumo ao desconhecido, na verdade, eu penso assim, é uma grande aventura que a vida nos apresenta, né? Você sair em direção àquilo que é inesperado. Uma jornada inesperada, né? Uma jornada inesperada. Olha só, a gente fez um aponte com o Sr. Zanetti. Para variar. Sempre. Não é mesmo? Porque, pensa assim, vamos lá, a gente entra num lugar que ele é fora do comum para a gente. A gente conversou sobre isso no outro episódio, né? É um lugar desconhecido que você nunca foi, que você nunca teria vontade de ir. E agora você é lançado e ele tem perigos. E diante dos perigos, do caos e das circunstâncias terríveis da vida, as nossas decisões vão influenciar o que acontece. Então, mas o que me chama a atenção é, por exemplo, como a gente lida com aquilo que é inesperado, com aquilo que... Você pensa, Gui, aquilo que a gente... Porque o inesperado, ele é muito interessante nesse sentido. Você não sabe o que te espera ali na próxima esquina. E é muito mais cômodo você ficar... Ficar, não ir embora. Inerte. Um patinho, aventura, o que a gente falou no outro, né? Sim. E aí, de repente, você vai e você não sabe o que te aguarda ali. Mas o senso de aventura convida. E a gente quer falar aqui um pouquinho sobre os medos que surgem aí, os perigos que podem aparecer aí em cada esquina, né? Já teve filme, você... É o seguinte, Alexandre, é o seguinte. Já teve filme que você teve muito medo quando criança? Que hoje é um filme que você gosta muito? Cara, sabe o negócio que eu tive muito medo quando eu era criança? Essa é antiga pra caramba, essa referência, viu? Clipe, Michael Jackson... Nossa! Thriller! Cara, aquele... Você tinha medo disso aí? Cara, aquele clipe eu não dormia à noite, cara. Eu amava. Ah, porque ele aparece lobisomem no final. Ele estreou no Fantástico, foi todo um... É porque Michael Jackson tava iniciando essa história de clipe, filme... Não, é um lobisomem muito feio, cara. Muito. E então eu fiquei com aquela curiosidade do... Sabe, o que que vem ali? O que que vem? E, cara, quando apareceu o tal do lobisomem, Michael Jackson... Parecia muito real pra... Ali, naquele contexto histórico, eu era criança. Mas tem outros. Você falou do lobisomem? Sabe que o lobisomem é muito feio também? Que eu tinha pesadelo desse? Sério? Que é o mesmo lobisomem em vários programas. Que é o lobisomem que aparece em Lucas Silva e Silva, no Mundo da Lua. Esse mesmo lobisomem, essa mesma roupa... Demônio essa roupa, porque eu tinha muito medo. Aparece também em Castelo Rá-Tim-Bum. E também aparece a mesma roupa no sítio do Pica-Pau Amarelo. Caramba. É o mesmo lobisomem. É a mesma roupa de lobisomem. Terrível. Tinha uns dentes, assim. Ficava babando. Nossa. Eu tinha muito medo daquilo, cara. O medo, pra quem nos acompanha aqui... Pra audiência. Pra quem nos acompanha aqui, é muito interessante como o medo faz parte da nossa jornada. E eu não sei você, mas eu já fui aquela criança que acordei de noite e tinha medo de sair da cama. Não, eu tinha direto. Eu ficava sonhando que tinha um lobisomem no meu lado. E aí, ó... Aí é aquele problema. Você cobre a cabeça, os pés ficam de fora e o medo... Mas eu lembro que... Aí, referência antiga também, porque eu sou das mais antigas. Thundercats. Cara... Não, o Escamoso. Ah, o Escamoso. Cara, o Escamoso, eu tive um pesadelo com o Escamoso. Ele falava desse jeito, o Escamoso. É. É verdade. Aquele olhão dele, assim, me causava medo. Ah, credo. Mas é interessante isso, né? Como que o medo é algo que, inclusive, existe uma fatia da indústria do cinema que trabalha especificamente o medo. Sim. Nossa, com certeza. E se aproveita disso, né? Se aproveita. Você tem... Sabe um outro... A gente pode falar mais disso. Nossa, bem mais disso. Mas sabe outro filme que eu tinha medo pra caramba? Mas muito. Jurassic Park. Sério? E eu amo Jurassic Park. Eu amo dinossauro. Eu assisto muitas vezes, eu gosto e tal. E ao mesmo tempo que eu gostava do Jurassic Park, eu tinha um medo. Eu ficava tendo pesadelo atrás de pesadelo com o Tiranossauro Rex. Cara, eu não tinha... Mesmo. Porque no Jurassic Park 1 é medonho. Sim, o T-Rex é... O T-Rex é muito perfeito. Aquela cena que ele capota o carro e entra... Sim, sim. Nossa, gente. Ele olha assim, né? O olhinho dele faz a... O Japa, ele tá achando estranho isso. E aí? Amigos, é que eu tinha medo do Chupacabra, que passava no jornal. Eu tinha medo do Jurassic Park. Ah, mas aquele Chupacabra lá também, né? Mas se o cara tinha medo do lobisomem do Michael Jackson, o que eu não posso ter medo do Chupacabra? Você vestia também um capacetinho de alumínio, essas coisas? Com certeza, até hoje. Ah, pois é. Até hoje. Cada um tem, faz parte. Faz parte. Mas vocês gostam de filme de terror? Tem isso. Porque existe essa parcela que trabalha com esse sentimento. Ele é presente na nossa vida. Mas tem gente que não gosta. É um gênero, aliás... Eu, por exemplo, não gosto. É um gênero que o pessoal, geralmente, tende a não assistir. Eu já sou um grande fã. Você gosta? Eu gosto bastante. Mas o filme de terror, que trabalha exatamente com esse aspecto, do que eu não vejo. Porque a minha mente, ela é muito mais aterrorizadora do que o que o cara consegue imaginar pra você. Então quando eles mostram ali um monstro... Pelo amor de Deus, Japa. Quando eles mostram alguma coisa... Quando mostra demais o monstro é ruim. Já não tenho medo, porque eu sei que é falso. Mas quando eles não mostram... Aí te deixa na sua imaginação. Por exemplo, que é o que faz o The Thing. Aquele filme que é o Enigma de Outro Mundo. O Enigma de Outro Mundo. Não tem o... Não tem. Esse filme é o ápio. É um dos meus filmes favoritos de terror. Mas é exatamente isso de... O que é que tá acontecendo? Tá. Sobre filmes de terror, eu... Bem, isso sempre aparece como uma questão pra mim. Sempre alguém me pergunta isso. Eu divido em categorias. Eu divido em categorias. Bem, eu gosto de terror soft. Terror soft pra mim é Stranger Things. Mistério suspense. Isso. Terrorzinho soft. Ficção. O que eu consigo... Tem uma criatura. Isso. É um mistério. Isso. Tem um pouco de ficção científica. Sobrenatural também, que é um terrorzinho soft. Comédia eu gosto também. Não tem nada a ver com possessão demonia. Não tem nada. Sobrenatural. Se bem que é a última temporada de Stranger Things. Sim. Agora, quando vai pro terror hardcore, que pra mim, terror hardcore, ele começa assim, ó. Baseados em fatos reais. Ah, não. Isso é isso. Não sinto mesmo. Então, eu já... Eu entendo. Eu já desligo. Eu já não é a minha praia, não. Nem porque eu tenho medo e tudo mais. Então, já sou meio... Não, sabe por quê? Realmente. Nossa, gente, esse podcast era pra gente trabalhar sobre assuntos, não sobre a minha vida. Não, não é nem porque eu tenho medo. Não, mas eu não vejo, né? Não, cara, porque não é isso. Eu acho pesado. Eu acho pesado por quê? Porque, normalmente, atrelado a esses lances de possessão demonica, sempre tem uma comunidade louca de assassino. É verdade. Eu fui assistir Invocação do Mal 2. Dois? Sei lá. O que começa com um casal maluco, que é de uma seita, que entra numa outra casa, invade e mata as pessoas. E isso eu não gosto, cara. Não dá. Eu começo a ficar... Eu tenho mais medo da depravação do coração humano que comete atrocidades do que, por exemplo, numa posição demoníaca, etc. A gente sabe o rolê deles, né? Tipo, né? A gente sabe o fim dos demônios, né? É, eu... É, mas é verdade, ué. Não, eu não tô discordando. Eu só não tô dizendo que eu desgosto. Eu assisto. Não, eu não gosto. É, eu tenho essas questões que você colocou aí e também, assim, pra mim, ele quando... Bem, aí eu vou ser técnico no seguinte aspecto. Quando a gente tá falando aqui sobre medo, a gente tá falando aqui pra um público de jovens e adolescentes, veja que esse assunto é um assunto que rende muito. Porque é algo que é comercial. O medo é comercial. Os números são gigantes, né? Então, eu tenho uma tese que... E aí é tese, porque eu acredito que o adolescente, o jovem, antes dele sistematizar certas coisas, ele é mais empírico, ele sente. E medo é meio metafísico pra mim. Ele envolve um aspecto metafísico em alguma medida. Ele envolve, em alguma medida, coisas metafísicas. E aí é que entra a minha argumentação. Se eu olho pra escritura, eu vejo sempre... Eu vejo muito recorrente a história de Deus indo de encontro adolescentes e crianças por causa dessa questão metafísica. antes dele conceituar tecnicamente certas coisas, racionalizar. E eu vejo também, ao mesmo tempo, essa indústria que conta histórias cativando pelo metafísico também. E aí o medo, pra mim, em alguma medida, por isso que é uma indústria que dá muito dinheiro. E quem é que mais consome coisa de medo? Criança e adolescente. E jovem. Jovem mais novinho. E aí minha tese é a seguinte. Tem um que há mais ali metafísico que me preocupa. Que é o que a gente vai construindo de argumento. É aquele argumento de que eu sou envolvido pelas histórias. E, às vezes, o meu coração está suscetível a algum tipo de influência que aquilo ali pode trazer. O Japa falou do Enigma de Outro Mundo. E é um filme interessante, porque é um filme antigo. É um filme que é... É outra estética, é outra forma de narrativa e tudo mais, mas você tem um final desse filme que ele é incrível, porque aquele grupo de pessoas que está ali esperando uma invasão alienígena, eles estão alertas sobre isso. Não acontece nada. Não aparece o alienígena. Tem só eminência de um desastre, etc. E, no final, está ele falando no radinho, para todos que estão ouvindo. Ele fala assim, para todos que vocês estão ouvindo, continuem olhando, continuem olhando para os céus e tal. Então, ele instiga um estado de alerta que o medo nos traz. Um estado de prestar atenção sobre as coisas, porque eu estou correndo risco. A minha vida está em perigo. Há perigos nesse mundo que exigem que eu fique observando os céus, olhando para aquilo e tal. E, se você quer ouvir mais sobre isso, eu vou usar o meu ataque de oportunidade. Você que nos ouve, você precisa escutar um podcast que se chama Bananas São Radioativas. Se você quer... Sensacional. Saber mais sobre isso, o enigma do outro mundo, por que olhar para os céus? Por que bananas são radioativas? Por que uma radiografia panorâmica nos dá medo quando alguma máquina faz um raio-x da gente? Entre outras coisas, inclusive Jurassic Park, você acompanha Bananas São Radioativas. Na IPB Multi, você tem a aba nos podcasts e também no seu agregador de podcast favorito. Bananas São Radioativas. É, só fazendo uma correçãozinha, que o enigma de outro mundo no Brasil, ele é um filme de 82, e é um outro filme. O que você está falando é o The Thing from Another World, só que no português ele ficou como o monstro do Ártico. Que tem o mesmo plot, mas são filmes totalmente... Por que as pessoas traduzem o filme desse jeito? É porque o dos anos 80 é muito melhor. Então, o enigma de outro mundo para o dos anos 80... Esse o enigma do outro mundo é aquele que é tipo um invasor de corpos? É. Que tem o alienígena que entra no corpo e ninguém sabe quem que é o alienígena. Ou é outra parada de medo também que pelo amor de Deus... Kurt Russell. Pô, esse filme é incrível. Você sabe que o filme é esse? É o do Verme lá? Não. É, tem um hospedeiro entre eles e ninguém sabe quem é. E eles ficam ali morrendo. Tipo, quem que é o alienígena? E fica todo mundo assim... Cara, esse filme dá um medo também. Esse filme é muito bom, cara. Porque você não sabe quem que é o malvado. Among Us. É quase um Among Us, só que com Kurt Russell e o alienígena. Isso, entendeu? Eu proponho aqui que quem está nos acompanhando coloque aí... Pedindo um programa que a gente fala sobre... Filmes. Por que que filmes em português têm um nome nada a ver? Então, meus seus dublados. Mas, Gui, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ver que eu me perdi. Não, deixa eu comentar com você. Não, porque você estava falando aí da questão do medo e a gente está falando aqui de jornada. Sim. E... Pronto. Por que que o medo é importante para superação? Veja, olha como é que a gente fez aqui um recorte sobre o medo. Ele é real. Nós sentimos... Provavelmente, todo mundo que nos acompanha aqui sentiu medo. O medo que é algo que nos assombra. Sim, sim. E que, de fato, você... É interessante estar de frente com algo que nos causa medo. Não é? E para a aventura, enfrentar o medo é fundamental para forjar o herói. Um herói que não enfrenta os seus medos, ele não consegue se forjar ou ser forjado para cumprir a missão para a qual ele for chamado. Você concorda? O herói que não enfrenta os seus medos, ele não vira um herói. Ele simplesmente não vira ninguém. Na história, estou sendo bem cético aqui, mas é isso. Nós só conhecemos as histórias dos heróis porque são pessoas que resolveram enfrentar circunstâncias adversas. Circunstâncias que não eram ideais. Circunstâncias que eles enfrentaram monstros, perigos e tal. Você só conhece o cavaleiro, que é o herói do reino, porque ele matou o dragão. Sim. Você só conhece aquele que realmente concluiu uma jornada, de fato, né? Então ele enfrentou e tudo mais. É claro que ele pode sofrer derrotas no meio do caminho, acho que a gente vai ter espaço para conversar sobre isso, mas é justamente enfrentar o medo que é um dos primeiros passos do herói no mundo desconhecido. Quando ele vai para o mundo invertido, que é tenebroso, que não é... Parece, mas ao mesmo tempo não é. Ele vê coisas familiares, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que ele não conhece. Ele acaba enfrentando os medos. E aí esse medo pode ser exterior a ele, um monstro, um alienígena, um exército inimigo, um lord das trevas, ou então podem ser medos e problemas, e até mesmo tentações, provações que estão dentro dele mesmo, né? Sobre isso tem uma das cenas que eu mais... A mim me toca. Que é Naruto. Ele já havia provado o seu valor, Narutinho, provado o seu valor para a Aldeia da Folha, mas ele precisa ainda treinar, porque ainda tem coisas mal resolvidas. E ele vai treinar com o Killer Bee, e um dos treinamentos para ele entrar lá num templo onde o Killer Bee precisava entrar lá, que ele iria enfrentar a Kyuubi e tal, para chegar ao estágio final ali de um Jinchuriki, ele antes, a prova para entrar é que ele precisa enfrentar o seu pior medo. O medo vai se materializar diante dele. Aquela cena para mim é uma das mais emocionantes. Eu realmente me emociono diante daquela cena, porque... E ela é muito cômica também, porque você tem o Naruto ali meditando, e ele vai, então, depois da meditação, vai aparecer o seu pior medo, o seu pior adversário, para ele, então, enfrentá-lo e superá-lo para ir para a próxima fase. Bem quest nesse negócio, né? Mas aí é muito bonito, porque fica aquela expectativa criada. Quem é esse adversário? Quem é o pior adversário do Naruto? E aí sai de dentro da caverna e atravessa uma cachoeira, e o pior inimigo do Naruto é o próprio Naruto. Com os olhos dominados de ódio, não é? E ele começa a falar, e, aliás, eles começam a lutar, e o Naruto, que é ele mesmo, sabe todos os seus golpes. E tenta golpe aqui, golpe acolá e tal, e o Naruto do ódio, que é o medo do Naruto, ele fala assim, olha, ninguém te ama, o pessoal da vila sempre te odiou, você nunca vai conseguir completar o que você sonha, você vai ser sempre rejeitado, e começa essas falas, assim, né? E o Naruto fica naquela dúvida, como vencer esse adversário? E pra mim é uma das cenas mais lindas do anime, Naruto Shippuden, porque o Naruto não vence ele brigando, o Naruto vence ele quando ele percebe que ele vai conseguir enfrentar o seu pior medo, quando ele perdoar a si mesmo. E aí ele dá um abraço no... Cara, a cena é emocionante, ele dá um abraço no próprio Naruto, e fala assim, ele fala, eu te perdoo, eu te perdoo. E aí quando... E a cena é bonita, porque na grafia, no desenho lá do mangá, e no anime, mostra a cara, mostra o Naruto abraçando ele, e a cara do Naruto do mal. E o Naruto do mal, quando olha pra... Vai olhando pra câmera, ele começa a evaporar aqui. E ele vai evaporando. E o medo foi vencido. Cara, pra mim, é uma das cenas mais emocionantes. E ao mesmo tempo, tem uma das cenas mais hilárias, depois que é com o Gai-sensei, que quer enfrentar o seu pior medo, e aí tem uma quebra de... Tem uma quebra lá, porque eu... Cúmico, né? É, tem uma quebra lá que aparece uma barata gigante, lá, mas isso é pra outro episódio. Mas é interessante essa questão de que vencer o medo é fundamental, e todo herói, inevitavelmente, precisou vencer o medo. Você pode pôr a lista aí, qualquer um, hein? Não, tem várias, assim. Qualquer um. Vou fazer duas ilustrações, assim, que eu acho que contribuem. A primeira é uma que eu lembrei, assim que você falou, do lance de enfrentar o próprio medo, tem, se não me engano, é no Câmera Secreta, ou alguma coisa assim, um dos do Harry Potter, o Jápio me ajuda aí depois, que eles têm uma aula, e aí eles estão aprendendo sobre como enfrentar o medo. Cara, é no Prisioneiro de Azkaban. E aí o que acontece? Eles têm ali uma criatura que vira o pior medo da pessoa dentro de uma aula. E aí eles têm lá um feitiço que combate isso. E qual é o feitiço? Ridículos. Que você pensa em algo super ridículo que te faria rir, etc. E aí você transforma aquela criatura naquilo. Como que você combate o pior medo é justamente ridicularizando esse medo, aprendendo a diminuí-lo e, de fato, vencendo. Só que aí tem um tipo de criatura no Harry Potter que você, quando vai ver as entrevistas da J.K. Rowling e tudo mais, você percebe que ela tem um propósito para esse tipo de criatura, que é o Dementador. O Dementador é esse ser que se alimenta do medo humano. Então ele é colocado aí em Azkaban, né, que é a prisão dos magos e tal. Então ele é colocado para ficar sugando o medo das pessoas. Ele se alimenta disso e tal e até a pessoa ficar sem vida nenhuma. E, cara, é um tipo de criatura tenebrosa porque ela vai te sugar e sempre você tem o medo porque ela é a amedrontadora. Ela deixa você gelado. Ela faz todas essas coisas que são essas sensações que o medo traz na gente. E a J.K. Rowling fala assim, ah, os dementadores, eles são talvez a forma física dos nossos próprios medos daqui. De como a gente tem medo de não sermos aceitos. Como que nós temos medo, muitas vezes, das nossas próprias decisões. Como que nós temos medo de milhões de coisas que nos assolam aqui. Então ela, quando foi escrever o Harry Potter, ela deu essa vazão à imaginação dela para colocar ali os seus próprios medos. Encarnar ali. É só um correto. Ele puxa a felicidade da pessoa. Ele puxa a felicidade da pessoa. E ele sente cheiro do medo. É. Alguma coisa assim. É uma coisa assim. Pessoal de Harry Potter, você me corrige se eu tiver. Deixa as pessoas em estado de depressão e tal. Enfim. É. Deixou... É por isso que Pris e o Mike tinham tanto medo de... Na prisão lá. Tinha demônio de dementadores. E eu ia puxar outra. Eu ia puxar outra que eu fiquei procurando aqui no meu celular. Não, dá aí. Uma pausa porque essa ficou muito boa. Não, foi. Precisa valorizar. Precisa valorizar. Precisa o Mike. Precisa o Mike. Precisa o Mike. Tem que ter ele aqui, velho. Tem um pouco de referência. Faz de novo aqui só para a gente ver. Não, não vou fazer isso mesmo. Um dos livros que eu gosto de ficção científica muito assim é o Duna. Duna de Frank Herbert. Na década de 60. Inclusive fizeram um filme dele atualmente. Galera tem o maior rolê com o Duna. Não me pegou muito não. Cara, eu gosto muito. É, eu sei que tem uma galera aí que gosta desse rolê aí com o Duna. Tem umas sacerdotisas ali que lembram muito os Jedi do Star Wars. Lembra bastante mesmo. E elas têm ditados. Certo. Tipo provérbios. Um deles é o seguinte. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que ele passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada verá. Somente eu restarei. É a frase que o Paul Atreides no Duna, ele fica usando para ele superar todas as dificuldades, para ele superar o amadurecimento, a perda do pai, as profecias em cima dele que tem o tempo todo. Então, ele fica o medo é o assassino da mente, o medo é o assassino da mente. Eu acho que isso tem um quê. Eu não concordo com tudo, né? Tem um quê de meio autocentrado nessa frase. Mas essa parte, o medo é o assassino da mente, acho que tem muito a ver com as provações do herói nesse cruzamento do limiar. Porque o medo pode nos paralisar. Ao mesmo tempo que o medo serve como combustível para a tomada de decisões, dependendo do como nós enfrentamos o medo, o medo pode travar o nosso coração. O medo pode nos paralisar e fazer com que a gente tenha opções diferentes e também que a gente não consiga passar as provações. se nós não lançarmos o medo para o local certo que ele deve ter, sabe? Se a gente deixar o medo ocupar muito espaço na nossa vida e a gente ter medo de coisas que não deveríamos ter medo, a consequência disso talvez é que a gente viva paralisado. Você acha correto pensar, para quem está nos acompanhando, que, por exemplo, o monstro, o medo, existe para que a gente possa superá-lo? Especificamente, por exemplo, cada um aqui vai ter os seus monstros e os seus medos. Sim, sim. Eles estão lá para que nós os superemos ou não? O que você pensa? Eu tenho certeza. Os medos existem para que nós os superemos de fato ou pelo menos coloquemos eles no lugar certo. Num aspecto. Num aspecto, né? Para que a gente olhe para esse medo e saiba dar o valor correto que ele deve ter na história. Um dragão é colocado no meio da história de um herói para que ele possa vencê-lo. É um obstáculo a ser superado. O dragão vai estar no castelo segurando um tesouro ou prendendo uma princesa e etc, etc, etc. E aí você vence o dragão e então tem a recompensa. Isso na jornada do herói, né? E monstros e etc vem para ao mesmo tempo nos provar mas também para nos melhorar. Vamos fazer um paralelo bíblico aqui. Tanto o apóstolo Paulo quanto o Tiago como vão escrever. Tiago, por exemplo. Tenham grande alegria quando vocês passarem pelas diversas provações porque elas produzem um fruto para a fé. Elas produzem algo em vocês. Apóstolo Paulo em Romanos. Olha, eu me alegro nos sofrimentos porque eles me dão algumas coisas e uma delas é o caráter aprovado. Então, um dos talvez uma das coisas melhores que acontecem quando nós enfrentamos problemas circunstâncias ruins e nesse sentido tribulações é que ao passarmos por elas enfrentando os nossos medos com os medos nos locais certos e aí depois a gente pode até falar mais qual é a maneira ideal de enfrentarmos os medos o resultado disso é um caráter aprovado. O resultado disso é um caráter de fato heróico nesse aspecto. Quero fazer um paralelo aqui também. Você citou a escritura ao meu ver e talvez seja por isso que essa história ficou universal. Ela é uma história cara para nós mas ela ficou universal como referência que é a história de Davi. Ah, com certeza. Por quê? Porque Davi você tem ali esses claros elementos aí. Você tem quando Davi nos é apresentado ali perante o gigante Golias o gigante Golias vinha causando pavor. Sim. Entendeu? Ele vinha xingava causava pavor pavor mortal porque era de fato um desafio mortal a ponto do rei a ponto de todo o exército não querer confrontá-lo. Quando você é apresentado a história de Davi Davi se apresenta experiente porque ele já tinha enfrentado medos. Ele enfrentou seres ele enfrentou desafios maiores do que a capacidade dele de vencê-los. Tanto o urso quanto o leão que aparecem na jornada do Davi ele os enfrenta e os vence e Davi percebe algo Deus é com ele Deus é com ele e aí ele enfrenta esse desafio mais amplo e quando ele enfrenta esse desafio mais amplo ele diz Deus vai mais uma vez me permitir enfrentar ou seja aquilo que causa pavor aos demais não atinge o coração de Davi porque Davi está com o coração no lugar certo. E é interessante isso aqui para quem nos acompanha essa perspectiva de que provavelmente na jornada você vai encontrar medos vou usar essa expressão tenebrosos coisa que realmente te trava quando a gente está falando de medo aqui a gente não está em nenhum momento subestimando diminuindo relativizando o que o medo é para o coração de uma pessoa quem tem fobia quem tem algum tipo de medo recorrente sabe que muitas vezes aquilo é algo que às vezes domina a pessoa a pessoa não consegue e é recorrente você tem recorrente com dinossauro eu tenho recorrente com balão esses balão que as pessoas sobem não é balão balãozinho aquele balãozão eu tenho recorrente com balão eu tenho um rolê de pesadelo com balão que é um negócio terrível eu tenho fobia disso mas quando eu estou colocando isso aqui eu entendo quando a pessoa tem ali um medo de algo que realmente o faz colocar ali um sintoma de algo que para ele é insuperável mas quando eu olho para Davi e a Marino eu percebo que Davi ele enfrenta o seu medo não quer dizer que ele era corajoso de enfrentar gigantes em nenhum momento ele está dizendo é o cara que não ele tem o coração no lugar certo sim para enfrentar o medo e essa jornada do herói ela é sensacional nesse sentido o medo que se apresenta para você ele pode ser realmente aquilo que vai abrir a chave que abre a porta para a sua evolução enquanto alguém que está entendendo a razão da sua existência e porque que você está nesse momento do espaço-tempo e no meio dessa jornada tenebrosa você caminha e enfrenta todos esses medos agora uma coisa que é importantíssima trazendo para a Bíblia para a gente assim quando você viu Pedro escrevendo no capítulo 3 na primeira carta você vê assim olha vocês são perseguidos vocês muitas vezes são perseguidos por fazer o bem e tudo mais ele fala o seguinte santifiquem a Cristo no coração de vocês santifiquem a Cristo no coração de vocês e aí vocês temerão o Senhor e aí vocês serão capazes de dar razão à esperança que existe no coração de vocês no entanto as palavras ali daquele versículo no capítulo 3 elas remetem ao profeta Isaías há um trecho do profeta Isaías que diz o seguinte de fato santifiquem o Senhor no coração de vocês de fato isso está lá mas anteriormente um pouquinho antes no capítulo acho que é o capítulo 6 não o capítulo 8 de Isaías ele diz o seguinte não chamem de conspiração aquilo que os outros chamarem de conspiração não temam aquilo que os outros temem é ao Senhor a quem vocês devem santificar então beleza eu estou colocando as coisas no lugar certo e ele continua é ao Senhor quem vocês devem temer é a Ele que vocês devem ter pavor e olha só que interessante porque a gente está discutindo sobre medo aqui e aí a própria Bíblia Salmo 111 provérbios tem N trechos que falam assim o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e aqui em 1 Pedro você tem olha a razão da esperança que há em vocês vai sair se vocês santificarem a Cristo no coração de vocês então eu vou organizar as coisas todas vou temer o Deus certo e aí o medo que aparecer no meio da minha jornada ele vai ser possível de ser superado porque é Deus quem supera os medos porque Davi enfrenta a Golias do jeito que ele enfrentou porque ele temia mais a Deus do que a Golias porque ele viu Golias tem alguém mais temível do que o gigante exatamente porque ele viu Golias debochando do Deus de Israel do povo de Israel e ele fica com raiva ele não viu Golias debochando dele ali tem um gigante não é Golias exatamente é Deus exatamente porque ele tem a noção Davi tem a noção olha o que Golias está fazendo é contra o Deus do universo é contra o Senhor da criação é temendo a ele que nós nos movimentamos é o temor a ele que faz a gente movimentar e aí os medos que a gente encontra no meio do caminho eles se tornam menores de forma alguma eles se tornam inúteis ou se tornam pequenos não é isso que a gente está falando porque eles acabam transformando a gente e tem medos que são grandes mesmo mas eles são minúsculos perto do temor ao Senhor quando eu encaixo as coisas no seu devido lugar aí as coisas caminham e é por isso que a gente tem por exemplo eu sempre cito isso provavelmente eu vou citar isso em vários episódios no Peregrino mas você tem um trecho lá no Retorno do Rei e eu falo isso várias vezes já devo ter falado umas três aqui lá no Retorno do Rei você tem episódio ímpar é, olha a emoção você tem o Sam e o Frodo eles estão chegando para em Mordor na montanha da perdição depois de tudo que aconteceu eles perderam o Gandalf perderam o Boromir não sabem se Legolas, Gimli e Aragorn estão vivos como que eles estão não sabem se o Merry e o Pippin estão vivos o que eles sabem é que eles foram indo e o Gollum traiu eles o Frodo foi capturado pelo Larac depois foi para Serifangol depois ali ele então volta o Sam resgata ele eles se vestem como orcs eles estão caminhando numa terra assolada caminhando sem esperança caminhando numa terra que não cresce nada e cara isso é muito importante para mim porque eles chegam em determinado momento que eles pensam em de fato desistir eles não conseguem enxergar mais nada a só névoa para cima deles eles não conseguem nem ver a luz do sol porque Mordor é uma região escura e eles estão na iminência de a qualquer minuto Sauron conseguir descobrir que eles estão ali e acabar a jornada eles estão infiltrados na terra do inimigo sem ao mesmo tempo o Frodo está com o fardo do anel cada vez mais pesado eles não conseguem nem mesmo o Lembas que é o pão élfico que eles comem consegue sustentá-los e tem uma hora que eles deitam e falam assim não quero mais como era bom no condado com os passos verdejantes como era bom a gente estar ali mas olha só para a gente agora não há mais esperança de fato não há mais esperança parece que o mal de fato venceu ali para eles e você vê o Sam tentando falar alguma coisa com o Frodo e não dá porque não tem esperança o Frodo está extremamente exausto eles dormem e na hora de dormir o Sam olha para o céu o céu abre um pouco e é dito nos Senhores dos Anéis lá no Retorno do Rei que o Sam observa uma pequena estrela brilhando e essa estrela brilhando lhe dá esperança porque aí ele se lembra que ok se essa luz dessa pequena estrela consegue chegar até mim então o bem ainda vai raiar então a luz do bem ainda consegue chegar por maior que a escuridão seja por maior que as circunstâncias tenebrosas da nossa vida por maior que os medos que a gente tem sejam a luz de Cristo ainda brilha no meio da escuridão sabe é isso que nos dá esperança não é à toa que o diálogo sobre o que é mal e bem na escritura sagrada é entre luz e trevas não é à toa que Cristo nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do filho do seu amor não é à toa que a gente sai das trevas à luz porque sim Cristo é a luz que raia sobre a escuridão e por maiores que sejam a escuridão externa a nós interna a nós em volta de nós Cristo ainda brilha é ele essa estrela da manhã que continua brilhando mesmo que hajam densas trevas sobre nós das trevas à luz eu senti uma referência muito boa uma pequena referência é uma pequena referência cara sensacional Gui é isso mesmo eu acredito bastante nesse nesse olhar que a gente tem você pegou aí fez algum comentário de algo que há um tempo atrás até estava em um mesmo evento que você estava falando sobre esse Deus temível esse Deus temível esse Deus que quando estabelece lá o tabernáculo que estabelece todas as normas que ali estão são normas para que o homem se apresente perante ele com temor entendendo que esse Deus é grande Deus temível e Isaías ali quando se depara com esse Deus grandioso e temível a primeira sensação dele é desse medo esse pavor ai de mim estou perdido de fato mas a revelação vai nos mostrando como esse Deus grande e temível cria mecanismos para que você se aproxime dele com zelo com reverência com temor e tremor e que todos os outros esses medos que aí estão sejam de fato colocados no lugar correto que é o que você acabou de falar eu estou assistindo Senhor dos Anéis Anéis de Poder tem uma frase ali que eu gosto muito que é porque a gente está falando de medo e a minha colocação aqui é medo e mal certo entendeu porque as vezes quem está nos acompanhando aqui fica pensando medo necessariamente alguma coisa mal maléfica então a gente está locando aqui Deus na questão do temor esse Deus grande e temível sim mas é importante locar a questão do medo como existem sim forças do mal a gente começou esse episódio falando bastante sobre isso mas eu gosto muito de uma frase lá de Anéis de Poder que diz assim o mal nunca dorme o mal está sempre à espreita inclusive na abertura quando mostra o mal se movendo ali eu acho aquilo sensacional Guilherme Amarino porque nessa questão da jornada que você se depara com medo também existe para para o herói penso eu que existe existe sim forças que tentam impedir o herói de atingir seu objetivo e que vão colocar ali na sua jornada alguns alguns obstáculos temíveis e afligi-lo de alguma maneira são pedras no meio do caminho e a gente pode olhar para a ficção e perceber existem pessoas circunstâncias e várias outras coisas que tentam jogar pedras na nossa jornada quando você se casa por exemplo há N coisas na sociedade que incentiva o contrário quando você é disposto a viver em Cristo Jesus pregando o evangelho há N forças da sociedade também diabólicas também que querem o contrário e a gente tem isso e elas são as provações são as setas do inimigo são a própria figura do diabo é esse como um leão que ruge e cerca está procurando sabe então a frase que vem do Anéis de Poder que vem do Senhor dos Anéis do mal nunca dorme ela é importante para talvez duas coisas para primeiro nós não subestimarmos o mal segundo para que nós estejamos sempre alertas porque no momento em que nós acharmos que não existe o mal que está tudo bem e tudo mais talvez seja o momento que nós já estamos cercados completamente dele inertes e talvez apáticos em relação a ele e a jornada é justamente você pega você pode pegar qualquer herói pega qualquer um você vai perceber esse aspecto deles aprendendo a ficar em alerta com esse mal que está o tempo inteiro cercando e reconhecendo o mal quanto mais você é preparado você está habilitado a reconhecer o que é mal um que me ganha o coração é Edmundo é verdade um que me ganha o coração é Edmundo porque Edmundo é nas crônicas de Nárnia o leão guarda-roupa é a feiticeira é para mim uma história é uma história é a história do ser humano é a nossa jornada sim é a nossa jornada que quando encontra algo desconhecido você tende a fraquejar diante dos medos do desconhecido e você cede algumas tentações o famoso manjar turco que é oferecido para ele em troca da traição de entregar seus irmãos né as filhas de Ébio os filhos de Adão por um pequeno prazer por um pequeno prazer e também ele vai ele a feiticeira branca causa nele um medo e ele vai sendo vai se entregando ali para aquela proposta que ela faz mas a beleza do Edmundo como alguém que pra mim como aventureiro descreve uma aventura interessante pra gente aqui é como essa essa fase não é a fase final dele esse momento da vida dele que ele como aventureiro e a gente até quando é apresentado ele a gente tem um certo desgosto desse aventureiro mas depois a gente percebe que ele dos Pevens ele é o que mais se parece com a gente sim exato cara e aí pra mim uma cena magnífica é quando ele então fugindo da feiticeira branca acolhido pelos animais ali de Nárnia que vão dando acolhida até ele chegar no acampamento onde está o Aslan a primeira cena que me vem à mente Guia Marino que eu leio lá no texto e que o filme descreve também ali de uma maneira muito bonita é quando Pedro levanta no acampamento e ele fica sabendo que o Edmundo veio ele está muito chateado com o Edmundo e quando ele vai de encontro o Edmundo o Edmundo está conversando com o Leão e o Edmundo está conversando de cabeça baixa assim enquanto o Leão fala com ele ele ali de cabeça baixa eu me emociono com essa cena porque ali o medo que o que o Edmundo tinha ele tem que ser confrontado confrontado com o seu erro Pedro fica meio que indignado aí quando eles vêm aí o Pedro pergunta para o Edmundo o que ele falou com você ele falou assim que ele vai resolver tudo fica tranquilo aí vem a feiticeira branca cobra toda aquela questão porque houve traição magia profunda magia ainda mais profunda bem a gente caminha lá para o final e aí chega o Aslan proclamando os reis e rainhas de Nárnia e aí ele vai proclamar Pedro o justo aliás Pedro o destemido aí ele vai falar de Edmundo Edmundo o justo e aí cara a justiça do Edmundo não é dele a justiça é do leão que é esse leão também dito lá que não é domesticado né não acha que o leão é manso né então assim é magnífico esse caminhar para mim citando aqui o Edmundo é esse caminhar de quem nos acompanha aqui como peregrinos peregrinos é de enfrentar os medos e saber que temos aí quem nos auxilia quem nos ajuda nos justifica diante das das aventuras da jornada a história a história de Edmundo é a história de um traidor sim e a nossa história é a história de um traidor e não é inevitável para mim o paralelo com a história de Pedro dentro do Evangelho de João principalmente de você observar Pedro como um dos discípulos que é chamado para ser pescador de homens que é convocado ali para pregar o Evangelho que é surpreendentemente bom porque ele é o que chega e fala para Jesus olha você é o filho de Deus sim ele dá a resposta você é Cristo filho do Deus vivo ele dá a resposta certa na hora certa ele pede deixa eu andar nas águas também Jesus ele anda sobre as águas sabe ele é o cara que está ali meio que nessa parte da liderança e ao mesmo tempo ele é o cara que corta a orelha do soldado do malco ele é o cara que nega a Cristo sim ele é o cara que trai ele é o cara que não quer ter relações com Jesus o Evangelho de Lucas inclusive mostra a cena de que quando Cristo está ali passando já preso o olhar de Pedro e Cristo se cruzam se encontram imagina esse olhar o olhar de um senhor bondoso com seu traidor e a gente na perspectiva de Pedro você olha e fala o que nós faríamos qual que seria a sensação e aí você vai para o final do Evangelho de João quando tem normalmente eles colocam o subtítulo a restauração de Pedro porque os discípulos eles estão pescando depois da morte de Jesus e aí vem um cara na praia e fala quase que abandonando e voltando já voltamos voltando a ser pescador desistimos etc aí vem um cara na praia e faz exatamente a mesma coisa joga do outro lado joga do outro lado eles jogam a partir do momento que eles pegam um monte de peixes eles ligam os pontos e falam assim é o mestre é o mestre e é Pedro esse que sai do barco sai correndo vai antes de todo mundo salta o barco vai ao encontro do mestre é Pedro esse que tinha negado e é Pedro esse que o mestre chega e fala assim vamos caminhar aqui só nós dois e vamos conversar Jesus poderia ter chegado do lado de Pedro e aí eu fico imaginando que talvez a conversa de Edmundo com Aslan pode ser bem parecida com essa porque Jesus chega pra Pedro e ele poderia dizer olha você me traiu olha você fez errado olha você me abandonou olha eu te vi lá viu pode falar qualquer coisa Jesus diz pra Pedro Pedro você me ama mais do que esses? olha essa pergunta Pedro você me ama mais do que esses? qualquer outra coisa seria possível mas essa pergunta deixa Pedro desconcertado e Pedro fala não é claro que eu te amo então vai toma conta das minhas ovelhas aí Jesus repete Pedro você me ama mais do que esse? aí tem um jogo de palavras no original que facilita que é de filéu pra ágape filéu e ágape e facilita pra gente a ideia da profundidade da coisa toda Jesus está perguntando se Pedro o ama como se deve amar um senhor não como se ama qualquer outra pessoa um amigo ou até mesmo uma pessoa da família e Pedro fica constrangido quando Cristo pergunta sobre o amor mas é justamente isso essa prova da relação entre o mestre e o seu discípulo que expulsa todos os medos não é à toa que a palavra já diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo é quando Cristo pergunta sobre o amor a Pedro que Pedro então é confrontado com os próprios medos com a própria traição com o próprio fato dele ter deixado a Cristo e então Cristo ressalta o pior dele pra então que Pedro seja o melhor em Cristo Jesus sabe a jornada de Edmundo ela só é parecida conosco porque antes ela é parecida com a própria história de Cristo com Pedro e é uma história de alguém que traiu alguém que se rendeu ao medo mas que alguém que foi encontrado no meio do caminho e foi perdoado redimido encontrado por um amor que lançou fora todo o medo de fato sensacional meu amigo Guia Marino acho que nós temos aí muito material pra esse episódio um oferecimento do projeto Sola é várias citações aí né Certo Pedro é continuem pro Spotify várias citações aí mas acho que é interessante e enfim a gente tem muita coisa pra falar mas eu queria só dar um gostinho pro próximo episódio deixa eu vou deixar com você então nós queremos falar sobre Anakin Skywalker é isso mesmo? pois é qual é a jornada? e quando o mal vence? é Anakin Skywalker e quando o Atlântida cai? é e quando chega e quando o império contra-ataque? é episódio 5 de Star Wars não, eu tô falando episódio 5 de Star Wars é o episódio 6 do Peregrino da Alvorada mas é o episódio 5 de Star Wars que é o Império Contra-Ataca temos lições aí de Império Contra-Ataca no episódio 6 do Peregrino do Peregrino da Alvorada que você vai assistir na IPB Multi é isso aí é nóis até a próxima valeu galera tá Obrigado.